Agora, uma coisa que eu quero explorar também, que eu quero deixar claro, porque uma coisa é eu falando, outra coisa é um juiz falar. A questão das pessoas dizerem assim, eu vou criar um fake e eu vou adicionar várias pessoas e eu vou estar utilizando esse fake para stalkear as pessoas. Essa pessoa pode ser pega, não pode? Pode, porque nós temos uma lei muito boa que é o marco civil da internet. O marco civil da internet, ela determina a esses provedores de conexão e de aplicação que guardem certos registros, como o IP da máquina, pode-se chegar ao endereço da pessoa, enfim, há um rastreamento possível até chegar a esse tal fake. Então ninguém, olha, se você não for um super hacker, mas quando eu digo super hacker daquele que derruba o site do Supremo, você vai ser encontrado. O cara, né? Tem que ser o cara, né? Tem, você vai ser encontrado. Então, ó, isso aí que vocês estão, essa pergunta que eu fiz é para vocês terem uma ideia do quão grave são as coisas. E eu estou falando isso porque nós estamos se aproximando das eleições e isso é um fato comum e corriqueiro em época de eleição, né? Sim, e aí tem também o crime novo, né? Que já valeu para as eleições passadas, que é a fake news com caráter eleitoral, para fins eleitorais, né? A pena da fake news, como é que está? Olha, a pena, deixa eu ver se eu me recordo, eu acho que é até seis ou cinco anos. Seis ou cinco anos? Então é pesado. É reclusão, é reclusão, é reclusão. Eu acredito que seja até cinco ou seis anos. Cinco ou seis anos. A pessoa tem que ficar ligada. Ah, vou começar a criar um fake agora, antes de começar as eleições, para me detonar determinado deputado federal, estadual, governador, senador. Olha só, prestem bem atenção no que o Jordano acabou de dizer, tá? Existe um marco civil na internet que chega até você. Chega. E para que você não seja descoberto, você tem que ser o cara. Coisa que a gente sabe que não tem aqui no Acre. E para que você não seja descoberto, você tem que ser o cara.